Vocês estão ouvindo, gente? São Pedro tá brabo hoje, hein? Minha cidade vai ser feia. Que banheira de espuma que nada. Pobre, pobre. A mãe é assim, a chapa de gudas é da mãe. Foi? É a minha mãe. Bom, gente, eu não tomo comprimido. Vamos combinar, desde criança, pode ser o tamanho que for. Então, eu tô abrindo. Abrindo e misturando com água pra conseguir tomar. Meu organismo não está acostumado ao remédio. Ele fala, nossa, o que é isso? O que é isso? Azul, uuuh! É assim que as minhas células, alguma coisa lá dentro, pensam. Veja o sol dessa manhã tão cinza A tempestade que chega é da cor dos seus olhos Castanhos Castanhos E fiquem agora com a minha rotina de terça-feira E Bia aqui, no cheira-cheira dela O sol sabe se fica, se vai As nuvens escuras E a Bia aqui, ó, tomando a fresca Tô tomando a fresca, minha mamãe É, meu rabinho, ó É só o rabinho, ó Eu tô tomando a fresca, o chapa de gudas da mãe É assim, o chapa de gudas da mãe Foi? É a minha mamãe Gordosa da mãe Gordosa da mãe E aí eu tenho sacão de roupa pra lavar Aí tem que separar Roupas separadas Bora pro tanque Que banheira de espuma que nada Pobre, pobre Gente, sexo igual Bom, gente Pra quem não acompanha o meu vídeo de relatório médico Um belo dia eu acordei e não conseguia engolir Não conseguia engolir Parecia que tinha um obstáculo na minha garganta Aí eu fui ao médico, né Foi ao posto Aí eu posto naquela lenga-lenga de atender Falou que eu não tinha nada Enfim Aí precisei pagar um médico particular Graças A carta do Google que chegou Eu tive essa condição Senão eu estaria até hoje Com um obstáculo na garganta Sem saber o que era Aí ele fez, né O exame lá Pelo nariz, na garganta E disse que Devido ao refluxo Eu Tinha umas feridas, né Na minha garganta Devido ao refluxo Que eu tinha muito refluxo mesmo Aí ele Me receitou esse homoprazol Disse que eu tenho que tomar Dois meses Bom, gente Eu não tomo comprimido Vamos combinar Desde criança Eu não tomo Pode ser o tamanho que for Então Eu tô abrindo Abrindo e misturando com água Pra conseguir tomar E realmente eu tô sentindo muita melhora Viu Coisa de Uma semana Que eu tomei Né Segundo a prescrição médica Sempre com prescrição médica Porque tem vários efeitos colaterais Esse remédio Aí Tô sentindo a melhora, viu De uma semana que eu tomei Vai pra duas agora Vamos ter, né Mais Mais meses aí Mês e meio pela frente Porque são dois meses a receita Ó Eu abri Então aqui, ó As bolotinhas dele lá E eu vou tomar Eu odeio Tomar remédio Gente Cês não tão entendendo Eu nunca tomo Eu posso tá Com a cabeça explodindo Eu espero passar naturalmente Não tomo É uma emergência, né Então Vamos que vamos Mas até Esse negocinho pequenininho Que vocês viram Incomoda a minha garganta Eu não consigo Não consigo O remédio não é comigo, não Acho que é por isso que faz efeito, né Porque meu organismo Não está acostumado ao remédio Ele fala Nossa, o que é isso? O que é isso? Ela não vai sofrer dessa vez Ela vai Tomar um remédio Para amenizar os sintomas Uh, uh É assim que as minhas células Alguma coisa lá dentro pensa Tamo junto Em busca da cura total Cês tão ouvindo, gente? São Pedro tá bravo hoje Tempestade vai ser Isso aí Veja o sol dessa manhã Tão cinza A tempestade que chega É da cor dos seus olhos Castanhos Então me abraça forte E diz mais uma vez Que já estamos Distantes De tudo Temos nosso próprio tempo 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 Não tenho medo do escuro Mas deixe as luzes acesas Agora O que foi escondido É o que se escondeu E o que foi prometido Ninguém prometeu Nem foi tempo perdido Somos tão jovens Tão jovens Tão jovens Tão jovens Tão jovens